Olá, saudados plays, saudosos e saudositas, vamos parar mais um vídeo aí de Saint Seiya, Lendas da Justiça, galera, estamos com um novo evento aí, que é o evento do Orfeu, o cavaleiro lá queria se achar mais forte que o cavaleiro de ouro, né, e aí galera, tá aqui ó, ele aí, esse evento aí galera, essa rapa aí, a namorada dele, né, foi assassinada e aí ele vai até o mundo lá, falar com o Hates, e nisso ele entra na história, resumindo aí pra vocês a história dele, já matamos aqui, essa cara que eu tava ocupada de fazer umas coisas galera, que tá dando problema no aplicativo, acho que esse negócio é um vídeo pra vocês, nossa, 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 tem um ano que, para dentro do Chacay que é o bicho, hein, vamos lá, deixa eu ver, dois do, da água, um do fogo, um da terra, né, vamos lá o desafio aqui, opa, vamos fazer a escalação aqui pra frente, tem, do fogo, água, tem um, tem um, tem um, e tem um, vamos botar o iq aqui, você podia ficar na frente não, chapa, aqui rapaz, ali o Chacay, Chacay, aqui no canto, então, o meu Saga, sai pra cá, sai pra cá, ah, o que mais é que eu tenho um, a Yuru tá no meio, o movou, o mu pá, fazer bloqueio, hein, galera, vamos aí, vamos ver, vamos visualizar essa situação, vamos ver como ele vai ficar aí, esse pelesassas, e no sei quem quem... É isso, não é meu filho, dois sagas na situação bicho, é quase uma apelaçãozinha básica, agora assim fala, ai Louros, Xura, o Shaka de novo, tá bom, na frente vai ser dois do fogo, Louros, e você, você, você não é muita, você não é muita coisa nova, vou jogar do lado para trás, vou ter que botar o Louros aqui, o Louros ele derrubou, é bom para botar o Shaka, o vento, tem você aqui para ir do vento, do lado do canto, e aqui do outro lado eu vou botar mais um, você aqui, o Dante, ah você, você é zica, bora, 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 eu vou jogar com a galera, caraca mano, o Ayola não dá nem para brincar, não estou ganhando ainda, não estou perdendo, não acredito, tem que tocar o Ayola para o outro, é galera, e o Fail, vamos ali novamente, vou tirar o Ayola, olha, o que com o Ceia, vou botar o Dante só para ver que o Ceia dá mais o Cosmo aí, então o Sorrento também né, hummm, ele também será uma opção, demora um ano para soltar a flecha, muito bom não, oicano vai adicionar a figura ai e 3 de настроio, ele também, ela vai estar vamos ter que botar um, lado mais, builder de atu um churrasco ai, não existe não entrou Vamos dizer que vocês estão dando o programa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Solenta é apelão demais, olha, um monte de SP que ele já fez Solenta é o bicho, galera Os caras estão demorando, tem que realizar o tempo, né Se o tempo acabar e você não derrotar, ele entra como derrota pra você Entendeu? Se você tiver ganhando, perdi, tá vendo? Caracas, mano Mas é posição, se ali quase ganhou, o que você faz? Você vai ver se muda de posição Então, você vai ver se muda de aí A gente vai ver se muda de lá Vamos lá Vão pra ver se muda 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 Agora sim Pra gente traçar a posição do Cavaleiro Vai dar um design, galera Viu aí o que eu usei pra ganhar Que difícil esse evento Opa, invocação de 5 estrelas Ixi, Poseidon Eita 1, 2 da luz 2 da luz e 1 da sombra 1 da água Vou deixar o da água Tem música da luz Adora Samar Isso aqui faz a posição do saco, talvez Olha lá atrás como é que tá quente Tá misto É claro É, eu tô aqui É, eu tô aqui Peraí, eu te faço O que que tá acontecendo? Ó Peraí Peraí A gente vai rolar, galera O peixe não Nossa Que espanto Que espanto Aqui tem um troço 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 Água terra Água terra E aqui tem aqui O maior que é o seguinte Vou tirar vocês Vou botar você pra cá Você pra cá Você tá aqui Olha o cara, certo? Não dá nem graça Tô com as caras E mataram Não tá dando dano Um, dois Não tem fogo lá atrás Vai para não, tá dando raio 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 Vai ficar grande Pera aí Aí galera Consegui ganhar aquele lá Aí eu troquei a posição do Shaka Para a da Pandora, tá? Coloca a Pandora na frente E o Shaka no fundo Aí o Seiya E o Krishna E o Orfeu No meu caso eu consegui ganhar, né? Aí depois vocês tentam aí Beleza? Consegui aqui ganhar as coisas aqui, galera Eu vou fazer a invocação aqui, ó A invocação aqui, ó De 5 estrelas, ó Capela E aqui também, ó A invocação aqui O baú Aí depois você faz a zoopagem, galera Tranquilo? A invocação dos cavaleiros aí Ok? Vamos ficar pela satisfação aqui No momento E sempre com o joystick O smartphone na mão Dá um pause agora E continue no play Ai, você não fez isso, né?